Então galera, estamos aí com mais um vídeo. Estamos no mato aqui gente, encarando amanhã cedo que amanhecer, fazer uns vídeos aqui pessoal e procurar alguma coisa aí nesses matagal. Aqui tem muita coisa enterrada por aí. Já achei várias coisinhas por aí pessoal, inclusive, dias passados né, eu fiz alguns vídeos ali no rio, vocês devem ter visto né, foi bem legal, fiz alguns vídeos com o detector AKS também, foi surpreendente o resultado, eu mesmo não gostando muito do AKS, do jeito que ele pesquisa, do jeito de detectar, não gosto muito do AKS, mas foi bem interessante, foi muito legal e quero dizer para vocês que temos muito o que procurar nesses matagal. Um buraco, enfiei o aparelho ali dentro. A gente não pode desistir por nada gente, se o teu projeto é esse. Teve um amigo aí que comunicou eu aí, dizendo que o pessoal estava chamando ele de louco, por ele andar procurando ouro né, humilhando ele, se prezando. Eu falei ó meu amigo, não vai atrás dessa gente, porque louco é o cara que não acredita nisso, porque isso existe na terra, tem muito ouro. Se você se procurar ouro, ele tá na terra, pouco ouro tá fora da terra, a maioria tá na terra, a terra é muito grande e tem muito ouro. E nós temos o direito de pesquisar, pesquisar não é proibido, só não podemos pesquisar onde não é autorizado, onde não permitem né. Vamos ver o que tem aqui, se tem alguma coisa, ou ele disparou porque tocou nas coisas verdes. É quando fica tempo sem tocar nas coisas molhadas né, se ele tocar ele dá um bip. Ó aqui ele deu um bip, mas aqui parece que tem alguma coisa. É uma montanha aqui, parecendo uma antiga sepultura né, mas não dá pra saber direito o que tem aqui. Não cai pico a bota né, já tá minha inchadinha aqui, já procura o que que tem aí. E aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E aí, olha aí, olha aí. Tá bom, alguma coisa tem. Alguma coisa tem, nada dá pra dizer que não é. Uma cavada aqui ó, essa terra aqui, ela é pra ter algumas pepitasinhas pequenas. E esse aparelho ele consegue localizar coisinhas bem pequenas, uma mexida aí que já mexe na energia do ouro também né. Se mexer na energia do ouro ela acaba ficando menos, mas só que se aproximar um pouco, de repente acho. Aí ó, vou dar uma limpada. Vocês viram? Tá no outro lugar já com certeza. Tem um problema nesse lugar já falei pra vocês em outros vídeos. Tem muita coisa que você procura aqui, você encontra, de repente ela desaparece, não acho mais. Tchau. 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 é coisa que não quer marcando aqui não marca o que é ver se é uma coisa que presta ou não 17 pode ser ouro na pedra pode ser um ouro na pedra gente tem uma pedra e ela é grande pode ser isso aqui não foi grande a gente vai arrancar eu consegui arrancar vamos ver agora vamos pesquisar ali vamos ver se era ouro na pedra arranquei a pedra então vou passar agora o aparelho marcava 17 vamos ver se vai continuar marcando ainda cadê é ouro na pedra desse lado não tem vamos ver do outro lado já sumiu aqui só me faça as coisas é tem alguma coisinha na pedra gente não é nada interessante vamos ver se a pele deve ter saído desse buraco aqui tem mais aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele falou, olha, está marcando 16, 17, se fosse eu, vocês cavavam. Porque nunca se sabe, né? Vou marcar de novo. Agora eu vou colocar para a ferra para ver. Gente, é incrível. Vamos ver, tem outra pedra aqui. Você não marca. É uma pedra pequena. Não é grande. Eu vou levar ela para casa só para ver o que dá. Está ok, pessoal? Se inscreva no canal e compartilhe. Deixe seu like. E se tiver alguma coisa nessa pedra, eu aviso vocês. Vou diminuir o meu aparelho aqui para ficar o mais pequeno possível. Agora eu vou ir para casa e vou levar essa pedra. Muito obrigado. Compartilhe. Se inscreva aí, gente. E vamos para a selva. Vamos para o mato. Mesmo de manhã cedinho. Antes que todo mundo acorde. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Muito obrigado. Obrigado.